Como entender batida, ritmo de violão? Como você entender, como você perceber essa batida? Importante saber disso. Veja bem, não se ligue só nos desenhos de seta, porque um desenho de setinha, ele pode ter três batidas nele e você não sabe disso. Aqui na descrição eu tenho cursos em vídeo que você compra no cartão de crédito ou pelo WhatsApp, compra e recebe no mesmo dia. E você vai estudar de maneira certa e tocar a primeira música com três dias de estudo, cinco minutinhos por dia. Então veja, escute bem aqui o que eu vou te falar. Muitas vezes você vê uma setinha assim. Pronto. Esse dedo desceu, subiu, desceu o polegar. Depois o indicador desceu e desceu o polegar. Então veja, desceu, uma seta, subiu outra, desceu o polegar, outra seta. Depois desceu mais uma seta e desceu mais outra, um polegar. Bom, então dá... Dá uma batida de shot, não é isso? Deu uma batida de shot. Mas será que esse desenho só dá batida de shot? É isso que a gente tem que ver. Será? Desceu, subiu, desceu o polegar, desceu e desceu o polegar. Se ligue bem no que eu estou dizendo aqui. Desceu, subiu, desceu o polegar, desceu e desceu o polegar. Então deu shot. Ó. Tá vendo o movimento que eu falei? Vamos ver se isso aqui só dá shot mesmo. A outra também prometeu Não me deixar e deixou Hoje quem sofre sou eu Caçou Caçou Aqui nessa mesa de bar Você já cansou de escutar Você deixou Alguém a esperar Você deixou A sua solidão Agora se eu acelerar Então veja o mesmo desenho Se você acelera é um shot Se você diminui a velocidade é um rock Então não se pode confiar 100% só nos desenhos de seta O desenho de seta que a gente faz É para orientar você sobre o ritmo que a gente está ensinando Por isso que é importante aprender nos cursos Se inscreve no canal Deixa o teu comentário E o teu ok Batidas Vamos lá E o teu ok Obrigado.